Boa tarde, eu sou o professor Mestre Doutor Crespino, sou diretor pedagógico do Colégio Salesiano de Campos. Nós ficamos localizados na cidade de Campos do Boitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Aqui eu vou fazer uma proposta no segmento de gestão educacional. O título do nosso projeto é Gestão versus Inovação. O fato que antecede um pouquinho o prazo antes da pandemia, nós vimos trazendo propostas de gestão muito parecidas, mudavam poucas coisas. A pandemia forçou que a gente começasse a olhar a gestão educacional de forma diferenciada. Então, nos dois primeiros anos da pandemia, efetivamente, nós tivemos o grande desafio de, em um curto período de tempo, basicamente uma semana, colocar todos os nossos professores com as aulas online, basicamente ao vivo, e com toda uma equipe de auxiliares pedagógicos e técnicos da área de informática, tomando conta de como o processo todo poderia funcionar. Nós estamos falando aí de barreiras com o docente, com o dissente e com os familiares, além das adaptações tecnológicas, que para cada situação, em cada sala, você vê alguns desafios. Então, em uma semana, superamos todas essas dificuldades, conseguimos colocar toda uma tecnologia com aulas ao vivo, todos os nossos alunos tiveram aula com seus mesmos professores, o que é um ganho emocional muito grande, porque não muda o contexto do que estava havendo antes da pandemia. Então, quando a gente fala do problema, a gente fala do problema da tecnologia que foi superada, do problema da relação das pessoas que não conheciam a tecnologia que foi superada no treinamento, a gente fala ainda do problema do desenvolvimento da criança frente ao computador durante muitas horas, e a relação da família que não gosta dessa quantidade de aulas que são dadas. Todos os problemas, dentro desse contexto, foram solucionados através de técnicas que nós desenvolvemos de aulas com os professores. Qual foi o grande diferencial desse processo? Nós precisávamos criar aulas que fossem chamativas, que fossem diferentes, que prendessem a atenção da criança no virtual. E, então, nós partimos para as aulas ao ar livre. Então, tivemos aulas em pomar, em campo de futebol, em quadra, com animais, na horta, em diversos tipos de ambientes diferentes que os alunos estavam acostumados e que acabavam sendo também dentro do ambiente que eles já conheciam, que era a própria escola, mas criavam a curiosidade daquele ambiente diferenciado quando o professor estava trabalhando com o conteúdo com eles. E, com isso, também foi inserindo várias questões de metodologias ativas, de gamificação e de jogos, para que as crianças pudessem interagir melhor nas aulas. Então, aqui a gente começa a entrar com uma posição estratégica de gestão envolvendo inovação. E, aí, quando a gente fala que todo esse processo foi trabalhado estrategicamente sobre um novo VR de gestão, a gente fala que conseguimos desenvolver, além das aulas tradicionais, atividades de lazer que traziam as crianças para a escola de forma virtual. Então, nós tivemos drive-in com as crianças, tivemos peças de teatro, tivemos carnaval, tivemos festas juninas, tudo feito de uma forma virtual, envolvendo os alunos. E, aí, nós começamos também a abrir para a comunidade. Então, diante de todos esses problemas que eu citei, as soluções que foram dadas, tanto nas questões estratégicas de gestão, com treinamento com professores, com funcionário, colocação de novos equipamentos, trabalhar as novas metodologias, e conseguimos, ainda, agregar nesse processo todo o treinamento a todos os nossos professores com técnicas de neurociências para que eles pudessem, também, ajudar nessa evolução. Resultado disso tudo, nós conseguimos fazer a escola crescer quase 35% em plena pandemia, enquanto todos perderam alunos. Legenda Adriana Zanotto